Tem quatro processos, 4.1511, 60, 2015 e 56. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta digital e respectivos anexos do leilão número 8 de 2015, denominado o primeiro leilão de energia de reserva de 2015, destinado à contratação de energia elétrica proveniente em novos empreendimentos de geração a partir de fonte solar fotovoltaica, com início de suplemento de 1º de agosto de 2017, conforme estabelecido na portaria 69 de 2015 do MME. Diretor relator, doutor Reiv Barros. Mediante a portaria MME nº 69 de 13 de março de 2015, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o anel de promover direta ou indiretamente licitação para compra de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fonte solar fotovoltaica, denominado o primeiro leilão de 2015. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, por intermédio da nota técnica nº 86, de 29 de maio de 2015, analisou a minuta de contrato de energia de reserva e apresentou proposta de ajuste e ou barra alterações em face das diretrizes estabelecidas pela portaria do MME nº 69. Em 29 de maio de 2015, a Comissão Especial de Licitação, através da nota técnica nº 25, de 2015, apresentou a minuta do edital e respectivos anexos do leilão nº 08, de 2015, destacou as principais alterações em relação às regras de setembro anteriores, recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 3 de junho de 2015 a 3 de julho de 2015, a fim de subsidiar a aprovação do edital ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública para fins do leilão nº 8, de 2015, primeiro leilão de energia de reserva, fundamental no artigo 3º a, inciso 2º da Lei nº 9427, com a delegação da lei do Decreto 4970, de 2004, e diretrizes estabelecidas na portaria MME 69, de 2015, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. De acordo com o decreto nº 6353, de 2008, a energia de reserva é destinada a aumentar a segurança do fornecimento de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional e busca restaurar o equilíbrio entre as garantias físicas atribuídas às usinas geradoras e a garantia física total do sistema, sem que haja impacto nos contratos existentes e nos direitos das usinas geradoras. A contratação dessa energia tem por objetivo ainda reduzir o risco de desequilíbrio entre a oferta e demanda de energia elétrica. Tais riscos decorrem, principalmente, de atrasos imprevisíveis de obras, ocorrência de hidrologias muito críticas e indisponibilidade de usinas geradoras. As principais diretrizes constantes da portaria de 169 foi, conforme a disposição da portaria, são as seguintes observações. Disposições. Primeiro, será realizado no dia 14 de agosto de 2015. Serão negociados contratos de energia de reserva na modalidade por quantidade de energia comprada e suprimento de 20 anos. Será exclusivo para empreendimentos de fonte solar fotovoltaica. O início de suprimento da energia elétrica ocorrerá 1º de agosto de 2017. Não serão habilitados, tecnicamente, pelas empresas de pesquisa energética, a EPE, empreendimentos com CVU superior a zero, empreendimento com potência instalada inferior a 5 MHz, empreendimento do qual tenha sido comercializada a energia em leilões de energia nova, de fontes alternativas ou de energia de reserva. A empresa de pesquisa energética, a EPE, registrou o cadastramento de 382 projetos para o primeiro LED de 2015 e no quadro abaixo nós discriminamos os projetos por estados. Então, na Bahia nós tínhamos 140, no Ceará 15, em Goiás 2, em Minas Gerais 36, Mato Grosso do Sul 1, na Paraíba 18, em Pernambuco 31, em Piauí 61, e no Rio Grande do Norte 39, em São Paulo 34, em Tocantins 5. Isso dá um total de 382 projetos, equivalente a uma potência habilitável de 10.518 MW. A minuta do edital em apreço repete basicamente os modelos adotados nos últimos leilões de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, aprovado por Lanel, e aí no caso dos leilões 08-2014, de 02-2015 e 03-2015. As modificações realizadas na minuta do edital foram pontuais em virtude das diretrizes estabelecidas na portaria 69. Para este certame, tal como o procedido dos leilões LFA e A-3-2015, para as usinas eólicas, foram inseridos na minuta do edital requisitos técnicos mínimos que devem ser aplicados às centrais geradoras fotovoltaicas, com conexão nas instalações sob responsabilidade de transmissora ou distribuidora, de forma individual ou compartilhada, com o objetivo de garantia necessária a robustez desta fonte diante de estúdios, de forma a não colocar em risco a segurança elétrica do sistema. Tais requisitos são os mesmos estabelecidos para usinas eólicas nos citados leilões. Além disso, propõe-se o estabelecimento da obrigatoriedade de as empresas reunidas em consórcio, independentemente de sua composição, constituírem uma SPR para o recebimento da outorga. Até então, tal exigência se aplicava apenas aos consórcios de que participassem a empresa estrangeira, fundo de investimento e participações em entidade de previdência complementar, sendo que era facultativa a construção de SPR nos demais casos. Tal medida contribuirá para o melhor acompanhamento econômico-financeiro da empresa desde a implantação da usina, além de permitir a separação jurídica e contábil das outras atividades desenvolvidas por cada empresa consorciada. A SRM elaborou a minuta de SER, adotando-se o modelo utilizado no milhão 08-2014, dada a semelhança de regras entre os leilões. Registro-se que a portaria 69 estabeleceu expressamente que o vendedor não fará juiz ao recebimento da receita de venda em casa e disponibilidade das instalações de transmissão, necessário escoamento de energia gerada, sendo, pois, o risco da conexão do vendedor. Diante do exposto e com base nos autos do processo 48.500.001160.2015-56, voto pela instalação de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 3 de junho a 3 de julho de 2015, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 08-2015, denominado 1º LED 2015, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes solar fotovoltaicos, com início e suprimento a 1º de agosto de 2017, é o voto. Em discussão? Aqui eu acho que é de extrema importância esse leilão exclusivo de fontes solar, realmente nós vamos fomentar, e aí está mostrando a quantidade de projetos que tem já cadastrado aqui, quer dizer, 10.500 megawatts de potência instalada, mais ou menos 2.000 megawatts de capacidade de geração, é bastante interessante, e a quantidade de estados que tem projetos, temos para todo lado, principalmente, lógico, no estado da Bahia, onde que, sabidamente, nós temos a melhor incidência solar. E ele vai se dar agora em agosto, pena que continua da mesma forma, não é uma menos 3, não é uma menos 2. Doutor Juroso, vou fazer uma defesa aqui ao estado da Paraíba, a gente entende que a melhor incidência solar está no estado da Paraíba, lá no sertão, ali na região de Coremas, naquele região que vai de Patos a Sousa, é o que temos o maior índice de radiação medido. Mas o importante é que a fonte solar, ela penetra na nossa matriz elétrica, tivemos um êxito no leilão de 2014, que foi pela primeira vez, foi contratado para distribuidores, e agora ela entra na pauta dos leilões, sendo sempre objeto leilão de reserva, e esse processo se repete agora em 2015. É uma fonte importante, uma fonte complementar a energia de base, mas que vem agregar valor justamente nesse momento em que nós estamos precisando, dessa complementariedade que está vindo da eólica, da térmica por biomassa, e agora a novidade é a fonte solar, e diga-se de passagem, entrando na nossa matriz num preço competitivo. O Brasil é um país que tem um alto índice de fonte renovável em sua matriz, a gente pega dados de 2013, 78% da energia gerada no país foi de origem renovável, enquanto que os dados dos países da OCDE remetem ao percentual de 21%, ou seja, é grande a nossa percentagem de energia renovável, e diante disso, não faria sentido onerar a sociedade brasileira para inserir a energia solar, tendo em vista que o país já tem um viés renovável de geração. Isso acontece ao seu tempo adequado, no momento em que o preço internacional justifica, e essa fonte entra praticamente com viés competitivo na nossa matriz. Em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. É claro que a diretoria decidiu pela instalação de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 3 de junho a 3 de julho de 2015, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da menina do edital e respectivos anexos ao leilão número 8 de 15, denominado primeiro LER de 2015, o qual se destina à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte solar fotovoltaica com início de suprimento de 1º de agosto de 2017. Próximo item. Item 5, processo 48.5151.39.2014.49. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para a revisão dos procedimentos de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão e a instalações de propriedade da distribuidora. Diretor relator, doutor José Jorosa. A agenda regulatória indicativa da ANEL para o biene 1516, em seu item 25, contempla a atividade aprimorar os procedimentos de acesso ao sistema de distribuição, com o planejamento para a realização de consulta à audiência pública no primeiro semestre de 15. Para a preparação da proposta, a SRD realizou reuniões técnicas com agentes envolvidos no procedimento de acesso particularmente com distribuidoras, associações representativas, ONS e AEP. Em paralelo, realizou pesquisas acerca das regulamentações correlatas que poderiam sofrer influência do processo de revisão, de forma a manter a coerência regulatória com o resultado final do processo. O produto do trabalho foi a elaboração de propostas de aprimoramento dos procedimentos de acesso por meio da revisão de determinadas resoluções e do procedimento de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional, o PRODIST. A proposta foi formalizada na nota técnico nº 24 e 15 da SRD, na qual foi recomendada a instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental para discussão do tema com a sociedade. Em 4 de maio de 15, foi sorteado o diretor relator do processo. É o relatório, Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública para alterações do PRODIST. A Procuradoria examinou a minuta da nova redação da sessão 3.1 do módulo 3 do PRODIST, bem como da resolução, a minuta de resolução normativa que aprova a revisão 6 do módulo 3, entender que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A regulamentação em vigor sobre os procedimentos de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão à instalação de propriedade de distribuidor encontra-se consolidada na resolução 506 de 2012 e na sessão 3.1 do módulo 3 do PRODIST. É importante esclarecer que os procedimentos de acesso contemplam as etapas seguidas desde o interesse em se conectar ao sistema de distribuição por parte do acessante até a celebração dos contratos de uso e conexão. Previamente a qualquer execução de obra. De forma resumida, os referidos procedimentos estabelecem prazo e responsabilidade de acessante e distribuidor acessada nas etapas necessárias à viabilização do acesso, quais sejam informação de acesso, consulta de acesso e solicitação de acesso ou parecer de acesso. E, de acordo com a SRD, o trabalho desenvolvido teve os seguintes objetivos principais. Primeiro, buscar a efetiva aplicabilidade dos procedimentos de acesso regulados com a avaliação das experiências vivenciadas por acessada e acessante por meio de reuniões técnicas realizadas. E também compatibilizar as etapas e prazo dos procedimentos de acesso com outros processos seguidos pelos acessantes, entre os quais existe a inter-relação, como nos casos de centrais geradoras, por exemplo, a obtenção de otorga, participação em leilões de energia elétrica e úteis. Como estratégia para a elaboração de sua proposta, a SRD realizou reuniões técnicas com agentes envolvidos nos procedimentos de acesso, particularmente nos distribuidores e associações representativas no segmento de geração e de consumo, além do INS e da EPE. Como os debates foram avaliadas experiências que puderam subsidiar o aperfeiçoamento da regulação vigente, mapeando-se potenciais problemas e possíveis sugestões. E, na tabela 1, estão apresentadas as dadas reuniões com os agentes convidados. Então, o Tom, ele ocorreu no período de outubro de 2010, em novembro até fevereiro de 2015. Em paralelo, a SRD realizou pesquisa acerca de regulamentações correlatos que poderiam sofrer influência do atual processo de revisão. Após interação com outras superintendências, em particular com a SCG, foram mapeados os regulamentos relacionados e definidas as modificações necessárias com vistas à manutenção da coerência regulatória. E, a seguir, são resumidamente apresentados os aspectos mais relevantes tratados no processo de aprimoramento. Primeiro, o tratamento de consumidores. A SRD propõe que a regulamentação relativa aos procedimentos de acesso de consumidores sejam livres, especiais ou cativos, seja concentrada apenas na resolução 414. A disponibilização da documentação na internet é a proposta que estabelece que as distribuidoras devem disponibilizar determinadas informações de forma atualizada na internet em área específica destinada ao processo de acesso, aos procedimentos de acesso. Quanto aos procedimentos para centrais geradoras do objeto de autorização, entre os tipos de acessante, tais centrais geradoras são os únicos em que as etapas de consulta de acesso ou informação de acesso são obrigatórias. Isso porque a informação de acesso é documento necessário para que a ANEL imita o áudio autório, o qual, por sua vez, é requisito para as etapas de solicitação de acesso ou parecer de acesso. Os procedimentos para os demais acessantes. Para distribuidoras, agentes, importadores e exportadores e demais centrais geradoras, a proposta reforça que as etapas de consulta de acesso ou informação de acesso não são obrigatórias, possuindo caráter informativo. Quanto ao documento de acesso para leilões, no cadastramento para fins de habilitação técnica e leilões, a EPE exige das centrais geradoras interessadas um documento de acesso elaborado pelas distribuidoras. Considerando que o atual módulo 3 do Prodício não contempla as especificidades do processo de leilão, a SRD propõe que o processo de elaboração do documento pelas distribuidoras passe a ter uma melhor organização com a criação do documento de acesso para leilões. E o documento de acesso para projeto básico, durante a elaboração do seu projeto básico, as centrais geradoras de hidráulico precisam de estimativas sobre as instalações de uso restrito. Atualmente, observa-se que, em geral, ao necessitar de tal estimativa, a central geradora formaliza consulta de acesso à distribuidora. Todavia, as etapas de consulta de acesso à informação de acesso não se aplicam a uma fase tão preliminar, a etapa de outorga, como é a fase de elaboração do projeto básico. Assim, a SRD propõe uma melhor orientação a ex-agente em relação ao procedimento atual. Esse ponto aqui específico de projeto básico, nós sabemos que está em fase de audiência pública também, a simplificação de análise para a obtenção da outorga. E, como a proposição dessa audiência pública, que é muito maior do que o tempo da outra, o que for alterado lá, com certeza, será contemplado dentro dessa audiência pública aqui. O MUSE contratado por centrais geradoras de tolerância para ultrapassagem, e a SRD viricou a necessidade de aprimorar de forma definitiva a contratação do MUSE por centrais geradoras após análise do Conselho de Potência instalado com constante da resolução 583 de 13, e da definição de carga própria presente na resolução 506 de 12. Além disso, a SRD recomenda que seja estabelecida uma tolerância para a cobrança de ultrapassagem do MUSE. Eu acho que isso tem uma importância. Nós já temos, em outros casos, que essa cobrança tem uma tolerância. Então, a proposição é uma tolerância de 1%. Com base nos aspectos anteriores mencionados da proposta, a menina de resolução normativa que será submetida à audiência pública promove as principais alterações. Primeiro, a aprovação da revisão do módulo 6 do módulo 3 do PRODIS com a nova redação da sessão 3.1, que é dos procedimentos de acesso, e com as alterações pontuais em demais sessões, com o objetivo de consolidar o tratamento aplicável aos consumidores. Uma revisão na resolução 506, de forma a compatibilizar com o novo texto da sessão 3.1, no módulo 3, de retirar os consumidores de sua abrangência. A revisão na resolução 414, com o objetivo de contemplar o tratamento aplicável a todos os tipos de consumidores. 4. Alteração nos prazos da resolução normativa 395, de 98, de 4.3, de 2008, de 390, de 2009, e na 391, também de 2009, e, além disso, na 412, de 2010, de modo a manter a coerência com os procedimentos de acesso. E, por fim, a aprovação da revisão 3 do módulo 5 do PRODIS, que é o sistema de medição, no qual é promovida a alteração de apenas um item para manter a coerência com a definição da unidade consumidora estipulada na resolução 414. Por fim, é importante verificar que a ANEL instaurou a segunda fase da audiência pública 5714, com o período de envio de contribuições compreendidas de 14 de maio a 15 de junho de 2015, a qual tem o objetivo de discutir a proposta de simplificação do processo de análise dos projetos básicos de pequenas centrais de hidrelétricas, hoje contemplado na resolução 343, de 2008, considerando as inter-relações dos processos de elaboração do projeto básico e a otorga de IPCH, e os procedimentos de acesso, após a decisão da ANEL no âmbito dessa, e eventuais rebatimentos deverão ser levados em consideração na análise das contribuições e posterior elaboração da proposta final, com a revisão dos procedimentos de acesso, com o objetivo de se manter a coerência regulatória, como eu havia dito anteriormente. Diante do exposto, e considerando o que consta o processo, em tela, voto pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, entre 5 de junho a 4 de setembro de 2015, com o objetivo de submeter a análise à sociedade proposta de aperfeiçoamento da regulação relativa aos procedimentos de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão à instalação de propriedade das distribuidoras. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Declaro que a diretoria decidiu conforme o voto proferido pelo diretor e relator. Próximo item. Item 6, processos. 48.562.02.2014.64 e 20.75.2015.13. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta em frente à quarta revisão tarifária periódica da Electroeletricidade e Serviços S.A., a partir de 27 de agosto de 2015, e definição dos correspondentes e limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2016 a 2019. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Quem estará lendo o voto será o doutor Reis Barço. Conforme consta no contrato de concessão de distribuição número 187.98 da Electroeletricidade do Serviços S.A., em 27 de agosto de 2015, deve ser realizada a quarta revisão tarifária periódica das tarifas da concessionária. As metodologias aplicáveis à quarta revisão do Electro são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Nesse processo, já são consideradas alterações dos módulos 2, que foram aprovadas em 28 de abril de 2015, por meio da Resolução 660. Por sua vez, os procedimentos para definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras e distribuidoras de energia elétrica estão estabelecidos no módulo 8 do PRODIST. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória nº 1858, homologando os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Em 11 de março de 2015, mediante sorteio, o presente processo foi subido à relatoria do Dr. Thiago e, no dia 6 de maio de 2015, a proposta pré-eliminada da revisão tarifária foi encaminhada à Electro e ao Conselho de Consumidores da Electro. No dia 3 de maio de 2015, o Conselho e a empresa participaram da reunião na ANEL para a apresentação da planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis até a data. Por sua vez, em 22 de maio de 2015, por meio da nota técnica 029 da SRD, esta apresentou a proposta pré-eliminada em limites para os indicadores de DEC e FEC para os anos 2016 a 2019. Em 27 de maio de 2015, a ASRD encaminhou à SGT os valores de perdas da distribuição da Electro a serem consideradas para fins de abertura de audiência pública e, por meio da nota técnica nº 130, de 28 de maio de 2015, a SGT detalhou a proposta de revisão tarifária da Electro a ser submetida à audiência pública ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública. Para a quarta revisão tarifária da Electro, o fundamento está no artigo 29.5 da Lei 8.987 combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427 e também na cláusula 7 do contrato de concessão da Electro. A Procuradoria examinou a matéria sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A revisão tarifária periódica da distribuidora consiste no cálculo do fator X do reposicionamento tarifário e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento calculado para a Electro a ser submetido à audiência pública conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2.99, sendo 8.97 em média para os consumidores conectados em alta tensão e menos 0.97 em média para os consumidores conectados em baixa tensão. A diferença entre os efeitos médios do grupo A, alta tensão e B, baixa tensão, tem relação com os índices de custos que estão sofrendo alterações. E as principais alterações são, primeiro, a variação da cobertura da cota anual da CDE, que possui um custo recuperado por meio da tarifa em reais por negócio de hora, igualmente por todos os grupos tarifários, os consumidores do grupo A, por terem uma tarifa menor e elevado consumo, percebem um aumento relativo maior do que os consumidores do grupo B. E a nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários devido ao recalco da estrutura tarifária, por se tratar de uma estrutura vertical. O efeito nas tarifas de 2.99% decorre, primeiro, do reposicionamento dos índices de custos da parcela A e B, que contribui para o efeito médio em menos 0,79%, ao ter como base de comparação, além dos custos de parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, os custos que foram acrescidos na ETE, mediante componente financeiro, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, com efeito de 11,71%, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da revisão e processamento e que contribuíram em menos 7,92% do atual processo tarifário da ELECTRO. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 2,99% representa a conjugação de três movimentos tarifários explicitados. O 2,99% corresponde a 0,79% mais 11,71% menos 7,92%. O reposicionamento tarifário consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. O equilíbrio da concessão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para mais ou menos, considerando a relação entre as receitas de serviços de distribuição requerida e verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos reconhecidos como prudente. Tal receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B. Na quarta revisão tarifária da ELECTRO, a receita requerida é menor do que a verificada, o que explica o reposicionamento tarifário negativo de 0,79%. Com relação à parcela A, que independe da vontade ou da gestão da distribuidora, compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos em legislação específica, as atividades de transmissão e a geração de energia elétrica, e nessa parcela sobressai o aumento do custo com encargos setoriais que impactou positivamente o reposicionamento da ordem de 5,61%. Desses encargos destaca-se a cota CDE Energia, da conta ACR, a qual se destina à quitação das operações de créditos contratadas pela CCR, na gestão da conta do Ambiente de Contratação Regulada, da conta ACR, em atendimento ao Decreto 8.222 de 2014 e à Resolução 612, e é paga por todas as concessionárias de distribuição que atendem a consumidores finais cativos ao Sistema Interlegado Nacional, mediante o encargo tarifário incluído nas tarifas de energia elétrica. A cota definida para eletro é de R$ 312.023.853,36. Isso representa um impacto de 5,17% na revisão. Houve redução nos custos com compra de energia, isso representou uma variação negativa de menos 4,99%, que decorre principalmente do fim do leilão de ajuste. Com relação às perdas da distribuição, a abordagem adotada pela ANEL para definição dos limites de perdas não técnicas é o da comparação do desempenho da atribuidora, que atua em áreas de concessão com certo grau de semelhança. Além da análise de eficiência comparativa da atribuidora, a avaliação também considera o desempenho passado da própria atribuidora, o que pode servir de referencial regulatório, quanto os níveis de perdas não técnicas que estiverem crescidos. O ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a meta histórica alcançada pela atribuidora nos últimos 4 anos civis, considerando eventuais ajustes e exceções previstas no submodo 2,6 do PRORETE, se for o caso. A definição do percentual regulatório de perdas não técnicas da ELECTRO, especificamente, se trata de uma exceção prevista no submodo 2,6 do PRORETE, uma vez que a empresa vem praticando níveis de perdas não técnicas no valor de 2,72% sob o mercado de baixa tensão. Por essa razão, a proposta é que o nível regulatório de perdas não técnicas corresponda à média de nível praticado pelas empresas nos últimos 4 anos. Quanto ao percentual regulatório de perdas técnicas, o valor informado pela SRD foi de 5,82% em relação à energia injetada. Com relação à parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras, é o objeto do qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. Essa parcela trata dos custos com atividade de distribuição e compreende os custos de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, isto é, os desenvolvimentos prudentes realizados pela distribuidora. Desde a terceira revisão tarifária, a variação da parcela B na receita verificada foi de 35,6%, resultante do efeito do reajuste na tarifa da parcela B, que considera a variação do GPM, deduzido no fator X e a variação do mercado da distribuidora, inclusas as variações na estrutura desse mercado. A metodologia de definição dos custos operacionais estabelece o método de comparação por benchmarking para a definição do nível eficiente dos custos de administração, operação e manutenção e anuidades que serão reconhecidos na tarifa. No caso da Electro, a cobertura de custos operacionais presentes na tarifa é maior do que o intervalo superior definido por método de benchmarking. Como resultado, é estabelecido uma trajetória de menos 1,30% ao ano para redução da parcela B ao longo do ciclo, de forma de que, ao final do ciclo, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. E o resultado da análise é um custo operacional considerado na revisão no valor de R$ 713.727.392,84, com impacto no reposição tarifário de menos de 0,52%. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo capital. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados, visando recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, houve diminuição de 1,2% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de menos 0,06% nas tarifas. Apesar do aumento do walk regulatório, que passou de 7,5% para 8,09% e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, a diminuição da base líquida contribuiu para a redução observada. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve uma diminuição de 27,1% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 1,25% na revisão. A situação proveu do efeito da base bruta, em parte pela redução da taxa média de depreciação, que foi de 4,02% para 3,88%. Com relação aos componentes financeiros, positivos ou negativos, mais expressivos considerados, foram o CVA em processamento e saldo a compensar, sobre a contratação de energia, de acordo com a resolução 255-2007, onde eu apurado mais a previsão diferencial eletronuclear e financeira da revisão da RTE, salienta-se que, entretanto, alguns componentes financeiros considerados na atual etapa de revisão tarifária do eletro, inclusive os valores faturados de custos de aquisição de energia, foram informados pela própria concessionária e serão fiscalizados posteriormente pelo ANEL até a deliberação em definitivo do referido processo. Os segmentos mais representativos em termos de custos na composição da receita da distribuidora, sem e com tributos, ou seja, a proporção da fatura de energia elétrica que se destina às atividades de geração, no caso, compra de energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, a depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido e o pagamento dos encargos setoriais e dos tributos, quais sejam custos de energia de 34,5% a 45,3%, custos da distribuição que variou de 16,5% a 21,8%, com 21,8% e encargos setoriais que variou de 20,9% a 27,1%. Registro que nos últimos nove anos, ou seja, de agosto de 2007 a agosto de 2015, a evolução das tarifas B1 residencial foi superior à avaliação do GPM e do IPCA no mesmo período. Dois componentes do fator X aplicável aos próximos reajustes tarifários são definidos neste momento da reação tarifária, o que trata dos ganhos de oportunidade da atividade de distribuição, o PD, e da trajetória de eficiência dos custos operacionais do T. O componente PD é objetivo estimular os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido do componente PD nesta revisão é de 1,3%. Com relação ao componente PD busca estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. O componente PD, a ser considerado em reajuste subsequente, é de 1,72%, pois o valor dos custos operacionais para o reposicionamento tarifário é de R$ 713.717.392,84, acima da meta de nível eficiente dos custos operacionais definido pelo modelo de benchmarking, que corresponde a um valor de R$ 648.623.043,96. Outro integrante do fator X é o componente Q, a ser fixado em reajuste subsequente. Esse índice almeja incentivar a atribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Na aferição do nível de qualidade dos serviços prestados, serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada atribuidora. Nesse modo, o valor do fator X a ser considerado em reajuste da eletro até a próxima revisão tarifária será de 3,08%, somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste. O cálculo inicial dos limites para os indicadores de qualidade dos conjuntos da concessionária foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANAL em dezembro de 2014, após a realizada audiência pública 29, regulamentada no item 5.10 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST-T4. Com base no histórico de apuração e os limites globais propostos para a eletro de 2016 a 2019, a redução média anual esperada de 1,40% do DEC e 3,13% do FEC. Considerando-se os estrogãos dos limites de 2015, esses vigentes, e 2019, que são os propostos dos conjuntos da eletro, verifica-se que a proposta para 2019 reduz a distância entre os limites dos conjuntos da distribuidora, conduzindo a maior uniformização continuada prestada aos consumidores. Para avaliar a consistência dos limites globais da eletro, esses são cotejados com as distribuidoras de grande porte localizadas na região sudeste. Conforme a análise da área técnica, os limites DEC e FEC da eletro estão aderentes à realidade na região. Com respeito aos indicadores individuais DIC, FIC, DIMIC e DICRE, os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos DEC e FEC, como consta no anexo 1 do módulo 8 do PRODIST-T4. A violação dos limites indicadores individuais resulta em compensação às unidades consumidoras afetadas. Para registro, observa-se que, de 2012 a 2014, a eletro pagou um acumulado de R$ 22.470.631,67, por um número de compensações devida de R$ 4.764,87. Diante do exposto e do que consta nos processos 48.500.006202, de 2014, DIC 64 e o de 2075, 2015, DIC 13, voto pela instalação de audiência pública no período de 3 de junho de 2015 a 3 de julho de 2015, com realização de reunião presencial na cidade de Rio Claro, São Paulo, em 25 de junho de 2015, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da Eletro e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da atribuidora de 2016 a 2019. É o voto do diretor Tiago. Em discussão? Só registrar no voto do diretor Tiago, ele apresentou uma nova maneira de apresentar seu voto. Eu achei bem didático e bem objetivo a forma como apresentou aqui os principais tópicos da abertura da audiência pública. Vale um registro, né? Como eu ia ler o voto e achei que ele estava diferente, pensei até que pudesse voltar ao texto tradicional, e aí liguei para ele, que está viajando, também para o assessor, mas a ideia é inovar mesmo, portanto eu mantive na íntegra o voto que ele proferiu. É, eu fico só preocupado, eu vi, mas aquilo ali era um modelo que a diretoria tinha escolhido para ficar todos iguais. E a vantagem das tabelas é que você tem um visual, você consegue enxergar muito melhor. Eu confesso que não gostei. Eu acho que o modo tradicional do que nós colocamos, você tem uma visualização de como vem se comportando nos últimos quatro anos, e o que está previsto para frente. Eu acho que não ficou, pode ter ficado didático para ler, mas não ficou auto-explicativo. Não, eu só sinto falta aqui daquela tabela, a principal, que traz todas as informações. Pois é, acho que você não tem ideia de o que está acontecendo. Mas a forma de texto, assim, ficou bem didático. O texto eu não acho ruim, não. O gosto não se discuta, né? Se você não gostou, mas... Mas é, não, não é isso. O problema é que na nota técnica, ele diz o seguinte, na nota técnica que está sendo divulgada na Anência Pública, consta tudo isso aí. O que ele achou... Exatamente, porque ele achou o seguinte, não precisaria apresentar aqui. Eu estou defendendo a opinião que ele colocou. Tá, não, o quê? Eu só estou dizendo o seguinte, que a forma que nós apresentamos durante todo o tempo foi discutida já pela diretoria, em outras ocasiões, justamente para ficar padronizado, uniforme. Você olhar um voto ou outro, você consegue enxergar a mesma coisa e conseguir comparar. Então, é isso que eu estranho, tá? Eu gostaria de deixar esse registro. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. É, e declaro que a diretoria decidiu, pela instalação de audiência pública do período de 3 de junho a 3 de julho, com a realização de reunião presidencial na cidade de Rio Claro, em 25 de junho, visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Eletro e definição dos limites DEC-FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de 2016 a 2017. Próximo item. Item 7, processo 48.500, 13.92, 2009, 66. Proposta de abertura de audiência pública, com vista de acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento, para a atualização da resolução 265 de 98, que trata dos procedimentos para o exercício da atividade de comercialização de energia no ambiente de contratação bíblica. Diretor-relator, doutor André Biptoni. Bom, esse é um regulamento que a gente está precisando atualizar, é um regulamento de 98 e que, com o avanço do tempo, ele é um regulamento que está completamente desatualizado. Então, acho que é uma audiência pública importante aqui que a gente abre. Então, a Lei 9.427, de 96, disciplinou competir ao poder concedente, diretamente ou mediante delegação à ANEL, autorizar a compra e venda de energia elétrica por agente comercializador. Consciente o artigo 2º do anexo 1 do decreto 2335, de 97, foi atribuída à ANEL, então, a competência para regular e fiscalizar a comercialização de energia elétrica. E, dessa maneira, foi ditada em 1998, onde praticamente o mercado livre não existia, e hoje ele representa praticamente 25% do mercado nacional, em torno de 23% de toda a energia comercializada no país está no mercado livre. Mas a resolução foi feita em 1998, no cenário em que não existia praticamente o mercado livre. Então, foi ditada a resolução de 2005, e que ela perdura até hoje, que estabelece as condições para o exercício da atividade de comercialização de energia. E, decorrido a aproximadamente 10 anos da exição da norma, a Superintendência de Concessões e Permissões de Autorização de Transmissão, por meio do Memorando 4, de 6 de janeiro de 2008, sugeriu a criação de grupo de trabalho integrado para os servidores da própria SCT e das extintas SEM e SRC para debater a revisão da 2005. A necessidade de revisão da norma foi motivada pelo entendimento de ela não reflete uma visão completa das reais necessidades às autorizações dos novos comercializadores. E, com o fundamento da nota técnica 290 de 2009, a SCT instaurou, então, a consulta pública lá em 2009 para acolher subsídios e comentários dos agentes setoriais. E, na sequência, o processo foi distribuído por sorteio em 10 de maio de 2010 ao diretor Julião. E, por meio do parecer 888 de 2010, a Procuradoria Federal, na ANEL, manifestou entendimento quanto à possibilidade de vedação de reingresso no mercado aplicável aos agentes comercializadores, cuja autorização fora revogada por descumprimento de obrigação. E, após a nova emissão de nota técnica, essa já em setembro de 2010, a SCT encaminhou os autos, então, para a nova manifestação da Procuradoria, o que ocorreu em fevereiro de 2011, pelo parecer 136. Assim, com o fundamento da nota técnica 107 de 2011, a SCT encaminhou à diretoria colegiada a proposta de revisão da Resolução 265. E, na 14ª reunião pública ordinária, realizada em 26 de abril de 2011, a diretoria colegiada decidiu submeter a proposta à audiência pública 23-2011. Em 20 de setembro de 2011, a extinta-100, por considerar as contribuições recebidas na audiência pública, discussões havidas em reuniões com a SCT e SFF, apresentou à SCT nova proposta de normativo. Ressaltou que, pela natureza das mudanças, seria necessária a nova submissão da proposta à audiência pública. Isso lá em 2011. Já em outubro, ainda em 2011, a SCT analisou as contribuições recebidas na audiência pública, bem como as sugestões da extinta-100, encaminhou os autos à Procuradoria da Anel novamente. Aí agora, já em janeiro de 2013, a SCT encaminhou as sugestões suplementares diretamente, então, ao relator. E, em 15 de julho de 2013, o processo foi redistribuído ao ex-diretor Edivaldo Santana, tendo em vista o término do mandato do diretor Julião. E, em 24 de março, o processo foi novamente distribuído, só que agora em 2014, e agora para essa relatoria, com o fim do mandato do diretor Edivaldo Santana. E, em atendimento à solicitação da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por meio de carta de 1º de abril de 2015, informou os requisitos mínimos que, segundo sua compreensão, deveriam ser contemplados para a revisão de 2005. E, de posse desse conjunto de informações, a SRM elaborou a nota técnica 74, de 4 de maio, mediante a qual apresentou nova proposta de revisão da norma e recomendou a abertura de audiência pública, o que ora se faz, para obtenção de subsídios adicionais. A SRM apresentou análise de impacto regulatório da proposta, conforme impõe a resolução 540, de 12 de março de 2013, é o relatório. A Procuradoria trata-se aqui de proposta de abertura de audiência pública, alteração da resolução 268, 265 de 98. A Procuradoria, de fato, ao longo desse processo de revisão, exarou alguns pareceres e também vem em tratativos com a SRM e, antigamente, com a CEM, em diversos pontos a serem tratados aqui e eventuais conflitos que surgiram na casuística, à medida que essa resolução foi sendo implementada, revogações de autorização, etc. E, por fim, a Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa a ser objeto de audiência pública e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A minuta de resolução normativa sob exame foi elaborada com a finalidade de compatibilizar a regulação da atividade de comercialização de energia elétrica com a legislação superveniente editada após a resolução de 2005. E aqui a gente cita a Lei 10.848, que é de 2004, o Decreto 5.63, que também é de 2004, bem como de promover maior transparência e segurança ao setor, conforme originalmente pleiteado pela ANASI e, na sequência, pelos agentes participantes tanto da Consulta Pública 59-2009 quanto da Audiência Pública 23-2011. E, consoante destacado pela SRM, na nota técnica 74, com quanto o texto da resolução tenha se mantido inalterado até hoje, a CCE aprimorou os procedimentos de adesão de agentes comercializadores para evitar inadimplência e comportamento indesejados, trazendo segurança e transparência para o mercado. E a superintendência registrou ainda que a ANEL igualmente aprimorou a regulação setorial visendo proteger o mercado de curto prazo e maximizar a eficiência global do mercado de energia elétrica. E, como exemplo, sublinhou a edição da resolução 545, que possibilitou o deslugamento de agentes inadimplentes para minimização de débitos, e da resolução 622-2014, que dispõe sobre as garantias financeiras e a efetivação de registro de contratos para prevenir inadimplências. A SRM registrou, todavia, a necessidade de adoção de medidas preventivas adicionais para a proteção do mercado de energia elétrica, vinculada à exigência de requisitos para a própria emissão da autorização para o exercício da atividade de comercialização. Dessa maneira, a superintendência recomendou que, além dos tradicionais requisitos relativos à capacidade jurídica, regularidade fiscal e idoneidade econômica financeira, fossem incorporados a normas, outros relativos a localização da sede social em endereço comercial, declaração de matrimônio, união estável e parentesco, consanguíneo ou afim entre sócios e acionistas, administradores, diretores, conselheiros e demais prepostos ou afins de comercializadoras, integralização de patrimônio líquido mínimo de R$ 1 milhão. Aqui é uma sensibilidade que se tem, e é um ponto que está sendo justamente submetido à audiência pública para auscultar a sociedade nesse sentido. Emissão de parecer pela CCE não vinculante ao anel, contendo análise técnica e jurídica quanto ao atendimento aos requisitos para a obtenção da autorização. Fixação do limite operacional mínimo em 10 vezes o valor definido no inciso 3 do artigo 7 da resolução 662, nos seis primeiros meses após a adesão à CCE. Comprovação do adiplemento intrasetorial dos sócios ou acionistas e emissão de certidão pela CCE, atestando que a pessoa jurídica requerente, assim como os sócios ou acionistas, direta ou indiretamente integrantes dos respectivos grupos de controle, não constam de que em cadastro de inadimplentes da própria CCE. E comprovação da aptidão para desempenho da atividade de comercialização, com a indicação das instalações, do aparelho, do pessoal técnico adequado e disponível, bem como qualificação dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pela atividade de comercialização de energia. A SRM informou que, por considerar o parecer 411, de 2013, da Procuradoria, optou por explicitar no texto da norma proposta que a mera prestação de serviço de treinamento, diagnóstico, formulação de solução, consultoria, assessoria e congêneres não se caracteriza como atividade de comercialização para fins do cumprimento das obrigações setoriais. E a superintendência registrou que, na 43ª reunião pública, de 19 de novembro de 2014, o colegiado decidira determinar que a SFE instruísse processo para excluir a penalidade relativa ao inciso VI do artigo 11 da Resolução 63. E, dessa maneira, propôs a revogação do dispositivo por entender que o novo normativo proposto produziria sinais econômicos que, naturalmente, não incentivarão a inatividade, devido ao custo para a manutenção da autorização. Ressaltou, entretanto, que, caso o sinal econômico não seja suficiente para desestimular a inatividade ou o uso da autorização fora de seu objeto, a fiscalização do ANEL poderá instruir processo administrativo com vista a revogar o ato, com base em dispositivo incerto na norma proposta. E, por fim, a SRM recomendou que as novas solicitações de autorização para comercialização de energia elétrica protocoladas após eventual decisão da abertura de audiência pública sejam sobrestadas pelo colegiado até a emissão da nova resolução normativa ou, por 90 dias, o que ocorrer primeiro. Aqui a gente observa que o pedido para atualizar a norma é de 2008. Nós estamos em 2015 e abrindo uma outra fase da audiência pública. Mas esse é um regulamento que reputo importante e, fim da audiência pública de 30 dias, tomarei todos os esforços para imediatamente trazer esse regulamento novamente aqui para o colegiado para aprovar a norma. Por considerar que a minuta de resolução apresentada pela SRM introduziu importantes inovações em relação aos documentos já submetidos à consulta pública, à audiência pública, isso foi lá em 2011, então não resta dúvida que é importante submetê-la novamente à audiência pública, de maneira a propiciar amplo debate com os agentes. E, da mesma maneira, considera-se pertinente determinar a suspensão do exame e a deliberação de novos pedidos de autorização para o desenvolvimento da atividade de comercialização de energia elétrica até a emissão da nova resolução normativa ou, por 90 dias, o que ocorrer primeiro, como forma de evitar a fuga da regulamentação mediante o protocolo de novos pedidos. Confurgo nessa análise, considerando que consta no processo 48.500.00.392.2009.666, voto pela abertura de audiência pública de 3 de junho a 3 de julho e empenharei todos os esforços para, no máximo, na pior das hipóteses, em agosto, a gente estar deliberando essa norma, se a gente não conseguir fazer no próprio final de julho mesmo. Afim, então, de colher subsídios adicionais à proposta de revisão da 265, que estabelece as condições para o exercício de atividade comercialização e voto ainda por determinar a suspensão do exame e da deliberação dos eventuais novos pedidos de autorização para o exercício da atividade comercialização. Aqui é uma determinação para a SCT, que hoje é uma atribuição da SCT, então, voto ainda por determinar a SCT a suspensão do exame e da deliberação dos eventuais novos pedidos de autorização para o exercício da atividade comercialização de energia protocolados após essa deliberação, até a emissão da resolução normativa ou por 90 dias o que ocorrer primeiro é o voto. Em discussão? André, eu acho que aqui, essa questão de comercialização, nós vamos conseguir, com essa audiência pública, dar um contorno naqueles problemas que nós estamos tendo aí muito com comercializador. Porém, eu fiquei só preocupado que foi colocado, embora que eu sei que foi colocado um valor lá de integralização, e ali não diz o tamanho da comercializadora, ou seja, não sei se a área pensou o seguinte, olha, até tanto integralizado pode comercializar um ponto, ou se isso está... Porque, às vezes, você coloca um valor e aí fica um... Mas eu acho que a audiência pública vai trazer essas... Vai trazer as contribuições a esse respeito. Depois, quando do fechamento, nós podemos fazer uma análise melhor. A ideia é essa, Júlio, a gente ficou... É difícil ter essa sensibilidade. A audiência pública é boa para a gente aferir um mercado... Se a mão está boa, mais ou menos. Calibrar, né? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu, pela abertura da audiência pública de 3 de junho a 3 de julho de 15, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de revisão da Resolução 265, de 98, que estabelece as condições para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica e, ainda, por determinar a ECT, a suspensão do exame da deliberação dos eventuais novos pedidos de autorização para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica, protocolado após essa deliberação, até a emissão da nova resolução normativa, ou por 90 dias, o que ocorrer primeiro. Próximo item. Item 8, processo 48.500, 15, 77, 2012, 76. Recurso administrativo interposto pela Transenergia São Paulo S.A. em face do AI 74 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de atraso na operação comercial do seccionamento da linha de transmissão 500KV IBIU na Campinas e da subestação Itatiba, disciplinados pelo contrato de concessão nº 24 de 2009 e pelas resoluções autorizativas 2.376 de 2010 e 2.837 de 2011. Diretor relator, doutor André Pepitonio. Então, mediante o alto de infração 74 de 2013, a SFE aplicou a Transenergia São Paulo S.A. multa de R$ 4.681,00 e a penalidade foi aplicada por se constatar a infração relacionada ao não atendimento ao prazo fixado no contrato de concessão 24 de 2009 para entrar na operação comercial do seccionamento da linha de transmissão 500KV Campinas IBIU na e a implantação da subestação Itatiba, além de descumprimento aos prazos de alguns marcos intermediários. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 12 da meia 3 e o quadro 1 apresenta o resumo, então, a uma não conformidade que foi o atraso na obra. Inconformada a transmissora protocolou o recurso administrativo contra a autosfração, o qual não foi conhecido pela fiscalização e juízo de reconsideração por considerado intempestivo. A SFE, de ofício, retificou, porém, o valor da multa, que inicialmente estabelecido foi R$ 4.600,00, para R$ 2.186,00, por verificar que a base de cálculo utilizado, seja rápido, ciclo 2003-2014, não corresponder ao valor do faturamento da concessionária nos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de fração. Em síntese, a base da receita operacional da concessionária foi aplicada de forma equivocada. Na realidade, era um valor menor, foi feito esse ajuste de ofício, é o relatório. Procuradoria. Trato aqui de recurso interposto em face do alto de inflação 74, de 2013, lavrado pela SFE. A Procuradoria não exarou o parecer nesse processo e opina, portanto, pela manutenção da decisão recorrida em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Bom, sobre a fundamentação, senhor diretores, vou fazer um mero resumo. O recurso é intempestivo, não houve ilegalidade identificada, então nem analisa-se o mérito. De fato, não tem o que analisar que houve o atraso, então é fato contundente. A questão que vale, é digno de registro aqui, é o que mencionei no relatório. É a base dos últimos 12 meses de faturamento para cálculo da multa, que num primeiro momento foi usada de forma equivocada. A própria superintendência identificou esse equívoco e propôs, então, um novo valor ajustado e condizente com a nova receita da empresa. Então, diante disso, eu passo à leitura do dispositivo, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.1577.2012.76, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela Transenergia e de ofício reduzir a multa imposta pelo auto de infração 74 para 2.186 reais a serem recolhidos conforme a legislação vigente por infração relacionada ao atraso na operação comercial do seccionamento da linha de transmissão Ibiúna-Campinas da subestação Itatiba, disciplinados pelo contrato de concessão nº 24-2009. Eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu conforme o dispositivo lido pelo diretor-relator. Próximo item. Item 9, processo 48.500.00.3221.2012.77. Recurso administrativo interposto pela EletroGóis S.A. em face do AI 115 de 2013 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência da inadimplência da recorrente em relação ao encargo setorial. Compensação financeira pela utilização de recursos híbridos. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A SFF, em 18 de setembro de 2013, lavou o auto de infração 115 contra a EletroGóis, mediante o qual aplicou multa do Grupo 3, de R$ 228.000,00 aproximadamente, em razão de inadimplência da concessionária com encargo setorial compensação financeira. E o quadro 1 resume a não conformidade. Foi uma multa que usou uma dosimetria de 0,25%, e um máximo de 1%. Em 4 de outubro, a EletroGóis interpôs recursos administrativos contra o auto de infração, sustentando que a ilegalidade da multa, imputada à empresa, tendo em vista a existência de excludente de responsabilidade representada nos gravames prejuízos já suportados pela EletroGóis, com o indeferimento de seu benefício à subrogação da CCC, constante do despacho 4.910, de 2011, e com o não reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que deu em flagrante abuso de poder, já que em violação aos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ademais, a EletroGóis requeriu a suspensão da cobrança da CEFU e da taxa de fiscalização, enquanto perduraram os efeitos do despacho 4.910, de 2011, considerando que a EletroGóis, contra ele, interpôs cabível o pedido de reconsideração, que ainda se encontra pendente de julgamento e pedido de reestabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro. Isso está na peça da EletroGóis, mas eu acho que isso aqui já foi julgado, o colegiado já julgou. Em 11 de outubro de 2014, a SFF, em juízo de reconsideração, manteve a decisão constante do autoinflação e remeteu os autos à diretoria. E a Procuradoria, pelo parecer 69, de 2014, recomendou o não provimento ao recurso administrativo apresentado pela concessionária ao relatório. Procuradoria, traça aqui de recurso em face do autoinflação 115, de autoinflação número 115, de 2013. A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 069, de 2014. Aqui, essencialmente, a Procuradoria afasta a argumentação quanto ao enquadramento e caracterização da não conformidade, porque a justificativa de dificuldades financeiras e eventuais desequilíbrio econômico-financeiro não são suficientes para afastar a necessidade de pagamento da compensação financeira. O artigo 4º da Lei 7.990, de 89, é taxativo ao estabelecer as isenções de pagamento da compensação financeira, e lá não se encontram os argumentos e as solicitações feitas pela empresa administrativamente, nem a argumentação incidental para afastar a aplicação da penalidade. Por essa razão, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e pelo não provimento no mérito do recurso em face do autoinflação. Em relação ao mérito, a Eletrogose alegou apenas enfrentar dificuldades econômicas e financeiras decorrente do despacho da ANEL, de 2011, que indeferiu o pleito à concessionária de subrogácio no direito de usufruir da CCC, que, posteriormente, foi revisto pelo colegiado. E, ao analisar juridicamente o processo, a Procuradoria asseverou com o que se concorda que a discordância e resignação da concessionária diante do resultado de algum outro pleito junto à ANEL, nesse caso, indeferimento do benefício da CCC, constante do despacho 4.8910, não tem o condão de afastar ou suspender qualquer outro encargo legal ou obrigação contratual. E quanto ao pleito de suspensão da cobrança da CFO apresentado pela empresa, esse foi analisado e indeferido pela diretoria colegiada em primeira instância no despacho 2.361 e em segunda instância no despacho 3.049. Assim, não há o que se falar em nulidade do auto de infração. E, analisados os autos, conclui-se que, no cálculo da multa, foram valorados todos os dados pertinentes sem se desconstituir os argumentos da concessionária ou imparcialidade na motivação. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.32.21.2002, de 77, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela Eletro Góes, lavrado pela SFF, em razão de inadisciplência no encargo setorial ou compensação financeira, e no mérito de negar o aprovimento, é o voto. Em discussão? Em votação? Relator. Também voto com o relator. E declaro que a diretoria decidiu conforme o dispositivo lido pelo diretor-relator. Próximo item. Doutor Juroso, só fazer uma informação aqui. No processo que julgamos anterior, o dos agentes comercializadores, é só um ajuste, faço aqui de público na sessão, é que, diante daquela modificação que fizemos nas atribuições de algumas áreas no final de 2014, a atribuição de autorizar comercializador foi passada para SCG, e não é mais SCT. Então, vou até fazer um ajuste no dispositivo do voto e colocar a determinação para SCG. Ok. Ok. Perfeito. O item 13, processo 48.521-78-2014-94. Pedido de reconsideração... E o 12? O 12 foi retirado. Foi retirado? Tá, desculpe. Pedido de reconsideração, interposto pela Eletropaulo Metropolitana da Cidade de São Paulo, S.A., em face da resolução homologatória 1.759-2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da recorrente. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 16 de julho de 2014, a Eletropaulo protocolou na ANEL o pedido de reconsideração em face à resolução homologatória 1.759, por meio da qual as tarifas de energia elétrica da concessionária foram, em média, reajustadas em 9,06%, a partir de 4 de julho de 2014, sendo 12,04, referente ao reajuste tarifário anual econômico, que é menos 2,99%, relativo aos componentes financeiros pertinentes. Em 21 de julho de 2014, o processo foi a mim distribuído por sorteio e, posteriormente, a SRE, atualmente denominada SGT, foi instada a se manifestar sobre os argumentos apresentados pela concessionária. bem adiante nota técnica nº 128, a SGT recomendou o provimento parcial do pedido de reconsideração, quem seja no reconhecimento do componente financeiro, no valor de pouco mais de 20 milhões, base 1 de julho de 2014, a ser atualizado pela taxa SELIC para fins de consideração no processo tarifário de 2015 da concessionária. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em fase da resolução homologatória 1759-2014, tratou do reajuste tarifário de 2014 da Eletropal. A matéria aqui é a argumentação essencialmente técnica, de modo que a Procuradoria entende que é a matéria da competência da diretoria e do seu juízo de discricionalidade. O pedido de reconsideração foi interposto especificamente e deve ser conhecido. Quanto ao recálculo da CVA Energia e o ajuste do risco hidrológico e cotas, a Eletropal solicitou a retificação do procedimento adotado na apuração da CVA Energia, particularmente em relação aos contratos de cotas e garantia física das usinas prorrogadas da Lei nº 12.783, de 13. Para tanto, a concessionária sustentou que, de acordo com a nota técnica nº 271 da CRE, a tarifa calculada referente ao CCGF foi de R$ 32,89 por MWh. Por sua vez, o cálculo da CVA Energia de reajuste tarifário de 2014 a Eletropal, o preço praticado para as cotas resultou num valor muito abaixo de R$ 2,33 por MWh, incoerente com o realizado. De acordo com a Eletropal, esse resultado é devido ao método de cálculo realizado na CVA Energia, em que a agência analisa o volume de energia referente às cotas, juntamente com o risco hidrológico, e determina seus montantes pelo rateio do volume em proporção ao valor pago para cada índice. Ressaltou também que esse método gera uma diferença de CVA por considerar que os itens não pagam em dados indiferentes. Assim, uma distorção no volume correspondente gera impacto na correção monetária do delta, ao se corrigir esses valores pela taxa selic a partir das dados de pagamento distintas para as cotas e risco hidrológico. Segundo seus cálculos, o impacto estimado gera uma perda de R$ 8,5 milhões na CVA, homologada no IRT 2014. E sobre o assunto, a SGT esclareceu que, no cálculo da CVA Energia, a diferença entre a cobertura tarifária considerada no processo anterior e no contrato da Lei 12.783, e dos custos praticados, denominada de delta, é calculado multiplicando o montante de energia faturada em MWh, pela diferença entre a tarifa de cobertura e as tarifas praticadas para esses contratos. A EGT esclareceu também que o produto contrato de cota de garantia física possui duas parcelas para a distribuidora pagar ou receber. Uma parcela é associada aos geradores e a outra associada ao efeito da contratação pelo regime de cota de garantia física. Assim, para encontrar a despesa total num mês para esse produto, é necessário somar essas parcelas. A superintendente esclareceu ainda que para o cálculo da tarifa praticada para o produto CCGF é adotado o seguinte procedimento. Primeiro, somam-se as faturas pagas aos geradores mais o valor mensal do efeito da contratação pelo regime de cota de garantia física, sendo esses custos em reais. E depois, divide-se o valor total encontrado pelo montante de energia do respectivo mês em MWh. Já para o cálculo do delta, encontra-se um percentual para o valor pago para os geradores e outro percentual para o valor do efeito de contratação pelo regime de cota de garantia física do produto CCGF, sendo que o sinal do percentual é positivo quando é pagamento e negativo quando é recebimento. E ao analisar detidamente o questionamento da S, a deletropólogos sobre a atualização do delta do produto CCGF, a SGT identificou que, de fato, a forma de ratear o montante de energia mensal em MWh, desse produto provoca distorções nos valores atualizados pela taxa Selic, quando o efeito da contratação para o produto CCGF é negativo e o valor absoluto está próximo do total dos pagamentos aos geradores, o que provoca indevidamente valores baixos na tarifa praticada. E para resolver esse problema de atualização, a SGT ressaltou que modificou a forma de rateio dos percentuais dos montantes de energia para considerar os valores absolutos, tanto do pagamento ao gerador, quanto do pagamento ou recebimento relativo ao efeito de contratação para o produto CCGF. Assim, com esse aprimoramento na fórmula, o valor da SVA Energia no quinto dia útil anterior ao processo tarifário de 2014 variou de pouco mais de R$ 330 milhões para pouco mais de R$ 341 milhões, resultando em um componente financeiro positivo de quase R$ 11 milhões. A presa de julho de 2014 é que deve ser considerado no processo de revisão tarifária periódica de 2015 da condicionária atualizada pela taxa Selic. Então, um pouco maior do que a própria empresa tinha feito nos cálculos dela. Quanto ao recalco da sobrecontratação ou subcontratação do mercado de curto prazo, a Eletropo solicitou a consideração de CVA Energia dos valores pagos relacionados às liminares do gerador do sétimo leilão de energia 9. E, segundo a condicionária, no decorrer do ano 2013, realizou pagamento de valores financeiros que estão sob júdios, os quais são processados pela CCE e tratam exclusivamente dos contratos de disponibilidade do sétimo leilão de energia nova, com início de suprimento em janeiro de 2013. Assim, adotou a sua contabilidade regulatória e, em sua proposta de reajuste tarifário de 2014, a inclusão da CVA Energia desses valores monetários, além dos respectivos volumes de energia associados, os quais não foram considerados pela ANEL. E a condicionária salentou ainda, entre outros, que, no período de abril de 2013 a dezembro de 2013, a CVA Energia foi reduzida em R$ 30 milhões, valor sem ajuste no fator K e correção monetária. E o cálculo da sobrecontratação nesse mesmo período foi aumentado em R$ 21 milhões, resultando em uma diferença negativa líquida de R$ 9 milhões. E, no ponto, a CGT esclareceu que o procedimento adotado atualmente é o de considerar as liminares no cálculo da sobrecontratação e exposição ao mercado de curto prazo. Para isso, os custos das liminares são desconsiderados na CVA Energia, onde são tratados somente os pagamentos aos geradores. E, em contrapartida, os montantes de energia em megawatt-hora relacionados aos contratos de concessão das usinas que possuem liminares são reduzidos nessa CVA. Com isso, no cálculo do efeito financeiro do mercado de curto prazo, o montante de energia da liminar que foi desconsiderada na CVA aparece de forma de compra de curto prazo. A CGT identificou que as liminares citadas pela Eletropagno realmente não foram consideradas no cálculo do mercado de curto prazo. Assim, refazendo-se o cálculo dos valores mensais do PLD relativo ao ano de 2013, para considerar esse liminar, verificou-se que os custos da disposição ao MCP variou de quase R$ 45 mil para pouco mais de R$ 49 milhões, o que resultou em uma diferença positiva de aproximadamente R$ 4,5 milhões a preço de juros de 2014, a qual deve ser reconhecido no reajuste tarifário de 2015 atualizado pela taxa Selic. Quanto ao recalco da CVA Energia e do mercado de curto prazo, a Eletropólogo solicitou ajustes na CVA Energia dos montantes de energia de alguns contratos. E, segundo a concessionária, ao analisar a planilha sobre contratação, da ANEL verificou que os valores digitados nas células referentes às competências de fevereiro de 2013 a março de 2013 dos contratos de disponibilidade do segundo leilão de fontes alternativo de 2013, R$ 15.055 e R$ 16.643 respectivamente já estão considerados nos montantes de R$ 36.024 e R$ 43.431 também digitados nas células correspondentes. Salientou que o impacto total do repasse para subcontratação resulta em uma perda de R$ 5.3 milhões. A SGT reconheceu a duplicação dos valores e precedeu o recálculo da CVA Energia e sobrecontratação e exposição ao mercado de curto prazo. De acordo com os cálculos constantes da nota TEC 128 de 15 da SGT o custo da CVA Energia variou de R$ 330.522.000 para R$ 330.551.000 o que resultou em uma diferença positiva de quase R$ 29.000 a preço de 1º de julho de 2014. E o custo da exposição ao mercado de curto prazo variou de R$ 45.000.000 para quase R$ 50.000.000 o que resultou em uma diferença positiva de aproximadamente R$ 5.000.000 também a preço de julho de 2014. Portanto essa diferença apurada deve ser reconhecida na revisão tarifária de 2015 com atualização pela TAR-SELIC. E quanto a recontabilização não considerada a CVA a Eletropola salientou que por ocasião do reajudo tarifário de 2014 solicitou o ajuste da compra ou venda de energia de curto prazo para o período de janeiro de 2013 a abril de 2013 em função de uma recontabilização aprovada pela CCE contida no processo de recontabilização número de 2315 porém não processada até homologação do reajuste tarifário salientou que primeiro somente houve tempo da CCE processar as recontabilizações dos meses de maio e agosto de 2013 as quais foram devidamente consideradas no processo tarifário de 2014 e que segundo as recontabilizações no mercado de curto prazo nos meses de janeiro a abril de 2013 não foram ainda processadas em tempo pela CCE para consideração da ANEL no reajuste tarifário de 2014 assim solicitou que o efeito da recontabilização não considerada seja repassado como componente financeiro para o próximo processo tarifário no valor de cerca de R$ 1.800.000 conforme bem esclareceu o SGT o procedimento adotado pela ANEL de sempre utilizar a última informação da carga operada o acrônimo TRC pela CCE e disponível na data do processo tarifário de modo que essa informação é considerada como permanente ou seja os processos tarifários subsequentes consideram-se a informação da carga medida como definitiva e por isso é mantido inalterado no cálculo da CVA Energia e do MCP dos anos anteriores com efeito o referido procedimento não poderia ser diferente em virtude da dificuldade operacional de se estar revendo continuamente os dados de carga apurados informados pela CCE que estão sujeitos a recontabilizações frequentes e a insegurança regulatória que um procedimento de conferência permanente dessas entradas poderia gerar pois se correria o risco do componente financeiro no mercado de curto prazo e da CVA Energia nunca ser deliberada em definitivo portanto não merece ser acolhido o pleito a considerar nesse ponto do exposto e considerando o que conta do processo em tela voto por primeiro conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletropolo em face a resolução homologatória 1.759 de 14 para o número de dar-lhe parcial o provimento e por conseguinte reconhecer um componente financeiro no valor de 10.971.156 reais e 12 centavos para a CVA Energia mais 9.643.092 reais e 12 centavos para o custo de exposição ao mercado de curto prazo o que totaliza 20.614.24 reais e 24 centavos base de primeiro de julho e 14 a ser atualizado pela taxa Selig para fim de consideração no processo tarifário 2015 da concessionária é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu conforme dispositivo lido pelo diretor relator próximo item item 14 processo 48.500 467 2014 59 pedidos de reconsideração interpostos pela empresa brasileira de transmissão de energia SA e pela interligação elétrica Pinheiros SA em face da resolução homologatória 1762 de 2014 que homologou o resultado da revisão periódica das receitas anuais permitidas das empresas Manaus transmissoras de energia SA empresa brasileira transmissora de energia SA interligação elétrica Pinheiros SA centrais elétricas do norte do Brasil SA substação Narandiba SA companheira elétrica de São Francisco SA linhas de transmissão do Itatim limitada e Caterê transmissora de energia SA em vigor a partir de 1º de julho de 2014 diretor relator doutor José Jorosa em 9 de julho de 2014 a diretoria colegiada ANEL aprovou o resultado da revisão da receita anual permitiva RAP dos contratos de concessão das transmissoras licitadas que possuem reforço autorizado referente aos leilões número 4 do M8 6 do M8 objeto da resolução homologatória 1.762 de 2014 e as metodologias utilizadas e os resultados obtidos das revisões das RAP estão detalhados respectivamente no submodo 9.1 e 9.2 do PRORET e nas notas até 146 de 2014 e 226 também de 2014 em 25 de julho de 2014 a IEP e BTE protocolaram na ANEL seus respectivos recursos administrativos no qual apresentaram suas considerações para justificar o pedido de revisão do índice de reposicionamento tarifário homologado por meio da resolução 1.762 de 2014 em 28 de 4 de 2014 o processo foi a mim distribuído em 15 de 9 de 2014 minha assessoria encaminhou o memorando da SRE solicitando uma análise técnica sobre os argumentos apresentados pelas recorrentes em 5 de maio de 15 por meio de nota técnica número 119 SGT consolidou a instrução do processo apresentado a análise do pedido de recurso de reposição pela IBTE e IEP Pinheiro é o relatório procuradoria trata-se aqui de pedido de reconsideração em face da resolução homologatória que estabeleceu os RAPs desse conjunto de transmissoras a matéria também aqui essencialmente técnica e não demandou uma análise da procuradoria apenas sob aspectos de legalidade portanto entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria de forma resumida os pleitos constando os recursos apresentados pela IEP Pinheiro e IBTE estão listados a seguir então no caso da IEP Pinheiro ela ela pleiteou o recalgo do juros do capital terceiro referente ao último ano de pagamento do fluxo de caixa que resulta numa RAP revisada na data de junho de 14 maior que homologada pela NEL e também a correção pela NEL do juros do capital terceiro no calgo da RAP revisada também a partir de junho de 14 a IBTE ela fez as mesmas duas os mesmos dois pleitos e além disso também o recalco do juros de capital de terceiro lá no item C e terceiro pois a fórmula empregada no cálculo da NEL difere daquele previsto do PRORET e também alteração da líquida de PID devido ao regime de apuração do lucro presumido da condicionária o qual prevê incidência de PIS com fins a alíquota total de 3,65% e ainda solicita que o desconto referente a outras receitas seja aplicado uma única vez já que no cálculo da NEL houve duplicidade na aplicação do referido desconto e as justificativas para cada um dos pleitos assim estão apresentados a seguir quanto ao pleito no cálculo do juros sobre capital terceiro item A dos recursos da IEP e da IEP explica-se que para o primeiro ano do fluxo de caixa para tanto pagamento do principal quanto pagamento do juros não se considera o total pois a receita para as transmissoras não são integradas desse ano já para o último ano do fluxo apesar das funcionárias terem 100% da geração da energia o pagamento do principal também é parcial de modo que se complete a amortização do mesmo ou seja a diferença entre o total da parcela e a parcela parcialmente paga no primeiro ano já para os juros a análise é distinta pois o pagamento desse está vinculado ao saldo devedor para cada ano do fluxo portanto o recurso não será acatado quanto aos juros utilizados na aba primeira revisão da planilha do cálculo as transmissoras que é o item B do recurso da IAB dinheiro também da IBTE tem razão pois havia um erro no vínculo da planilha o índice estávamos sendo utilizados era o referente ao leilão 6.33 e não ao custo de capital terceira atualizada para revisão 2.84 como argumentou as funcionárias e esse recurso foi acatado o erro de vínculo do objeto do recurso da IEP também foi encontrado nas planilhas referentes aos outros contratos da Eletronor da Itatim e da Catixerê portanto as suas respectivas receitas calculadas na revisão tarifária de 14 referentes aos ativos do estado em leilão também foram revistas para o cálculo do OAC revisão objeto do recurso da IBTE e o item 6 explica-se que a metodologia empregada pela ANEL foi a mesma adotada para o cálculo da OAC utilizado para os lotes do leilão 4 e 6 de 2008 conforme consta na nota técnica 44 da SRE a diferença entre a fórmula na referida nota técnica do submódulo 9.2 do PRORET é que o spread S1 também é deflacionado e não apenas a TJLP entende-se que é a mesma metodologia empregada quanto da definição da receita teto para os leilões de licitação e transmissão deve ser mantido no recalco dos custos de capital terceiro quando se realiza a revisão tarifária das concessionárias portanto não acatado o pleito IBTE quanto a líquida efetiva da P&D questionada pela IBTE no item D acata o pleito pois o regime de apuração do lucro presumido justifica a alteração da líquida efetiva conforme pleiteado pela concessionária e quanto aos ao pleito de outras receitas da IBTE acata também o pleito pois foi verificado esse desconto em duplicidade na rápida concessionária e a tabela 3 ela mostra como é que se comportou após esses pleitos acatados ou não acatados em algum caso das transmissoras que em média nós podemos olhar na última coluna teve uma avaliação positiva a IBTE de 2.1 e a Pinheiro ela tem dois contratos no contrato 12 de 2008 em 1.98 no contrato 15 em 5.69 a Eletronorfe em 1.53 a Itatim em 3.47 e a Catixeria em 1.52 fruto dessas correções que estão sendo agora propostas para a diretoria aprovar apesar do aumento percentual da revisão pós-recurso ressalto que as receitas vigentes das transmissoras caso não houvesse revisão seriam reajustadas com base no IPCA cuja avaliação no período de junho de 13 a junho de 14 foi de 6.37 ou seja em termos reais houve redução da receita anual permitida associada a esse contrato de concessão ocasionada pela resolução verificada pelo Oc ou seja em vez de nós estarmos aumentando a empresa ainda teve um pequeno reajuste negativo com base no exposto que conta dos processos em tela voto por primeiro conhecer do recurso e numérito catar parcialmente a solicitação das concessionárias alterando o resultado da revisão periódica receita anual permitida a rápida transmissora da empresa brasileira de transmissão de energia EBTE interligação elétrica pinheiro centrais elétricas norte do Brasil eletronorte linhas de transmissão Itatim e catxerê transmissora de energia definido por meio da resolução homologatória 1762 conforme tabela 3 abaixo é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator declaro que a diretoria decidiu conforme dispositivo lido anteriormente pelo diretor relator próximo item item 15 processo 48.500 74.48 2007 24 análise do termo de intimação número 1 de 2013 da SFG com a proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para explotação e exploração da PCH Salgueiro pelo descumprimento do cronograma da usina diretor relator doutor Andra Pepinoe a resolução 1111 de 2007 autorizou a Juro Mirim Energética a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da PCH Salgueiro então nós tínhamos uma data de previsão de operação comercial da unidade geradora para 10 de setembro de 2010 em 15 de junho de 2009 a SFG emitiu o termo de intimação número 3 opinando pela revogação da resolução 1001 de 2007 em razão do descumprimento do cronograma em 25 de janeiro de 2011 por meio do despacho 182 a diretoria colegiada da ANEL não acatou a recomendação da SFG para revogar a autorização e determinou a SCG analisar pleitos de alteração do cronograma de implantação da PCH Salgueiro a ser proposto pelo autorizado e pela correspondência de 13 de junho de 2011 autorizado encaminhou o novo cronograma de implantação da PCH Salgueiro no qual estimava a obtenção da licença ambiental prévia para 13 de junho de 2013 e o início da operação para 15 de agosto na 35ª reunião pública de 18 de setembro de 2012 a diretoria da ANEL ao analisar o pleito de alteração do cronograma de implantação decidiu por intermédio do despacho de 1914 determinar que a análise do pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH Salgueiro fosse precedida da obtenção da licença ambiental e encaminhar os autos à SFG isso aconteceu em dezembro de 2012 caso a licença ambiental prévia não tenha sido expedida para que veja seja avaliada a diligência junto a juro do Mirim e eventual cabimento de emissão de novo TI e assim 25 de janeiro de 2013 foi lavrado o TI agora de número 4 de 2013 e mediante a correspondência de 14 de fevereiro de 2013 a autorizada manifestou-se no termo de notificação afirmando que iniciar as tratativas com a nova administração da prefeitura de Salto e que através de ofício solicitar a autorização para dar andamento ao processo de licença ambiental e que aguarda a manifestação da prefeitura a SFG em 24 de julho de 2013 reportando-se a correspondência número 4 determinou que a Juru Mirim apresentasse informações atualizadas acerca das tratativas com a prefeitura de Salto no município de São Paulo no intuito de viabilizar o licenciamento ambiental e a implantação da usina em resposta a Juru Mirim esclareceu que até final de 2013 será concluída a revisão do plano diretor da instância turística de Salto e as novas diretrizes viabilizarão então a emissão do certificado de uso do solo e a certidão de anuência ao empreendimento em 6 de agosto de 2013 com amparo nos artigos 11 27, 28 e 29 da meia 3 emitiu-se então o termo de estimação número 1 de 2013 opinando pela revogação da resolução autorizativa da PCH Salgueiro a procuradoria foi incitada a se manifestar e o fez em 7 de outubro de 14 pelo parecer 457 e concluiu em convergência com a SFG que o empreendedor poderia ser considerado como responsável pelo atraso no cronograma a procuradoria todavia recomendou que diante do decurso de mais de um ano na análise dos fatos que levaram a SFG a sugerir a penalidade de revogação da autorização a diretoria após ouvido o interessado avaliasse a viabilidade de impor então a implantação do empreendimento em novo cronograma aplicando-se ao empreendedor multa por ter descumprido o cronograma em vigor e por meio do memorando 148 de maio de 2015 a SFG reafirmou que o cronograma da PCH Salgueiro se encontra atrasado sem previsão para a entrada em operação comercial acrescentou que a usina ainda não possui licença ambiental de instalação e as atividades decorrentes desse documento estão pendentes por parte do autorizado e ressaltou que o agente não está enviando a ANEL o relatório de progresso da usina é o relatório a procuradoria trata a seguir da análise do termo de intimação da PCH Salgueiro a procuradoria exarou um parecer nesse processo que foi o 457 de 2014 entendeu a procuradoria que de fato o empreendedor podia ser considerado responsável pelo atraso no cronograma portanto poderia se prosseguir com o processo de revogação da autorização apenas pelo curso de prazo sugeriu que fizesse ou uma oitiva do agente ou uma avaliação de a possibilidade de aplicação de uma penalidade alternativa mas essencialmente entendeu a procuradoria pela possibilidade da aplicação da penalidade de revogação então na manifestação do termo de notificação a jurumirinha energética sustentou que o descumprimento do cronograma decorreu de eventos alheios a sua responsabilidade fato do príncipe justificou que o atraso decorreu de problema no licenciamento ambiental devido a negativa por parte do município de Salto na concessão de certidão de uso do solo em razão de modificação do plano diretor do município que impediria a instalação da PCH alegou ainda que adotou todas as medidas a seu cargo descrevendo-as e que o município de Salto havia passado por troca de gestão e o novo governo teria assegurado interesse na implantação do empreendimento a esse respeito ressalta-se que o julgamento que resultou no despacho 182 a diretoria da NEL já havia isentado a jurumirim da responsabilidade pelo atraso no processo de implantação em razão da negativa da prefeitura de Salto conceder a certidão de uso do solo exigida pelo órgão ambiental estadual no processo de licenciamento e com efeito aquela decisão determinou que fosse cancelado o termo de intimação no qual a superintendência opinava pela revogação da autorização por descumprimento do cronograma e analisada a proposta de novo cronograma apresentado pelo empreendedor contemplando o tempo que entendia necessário para viabilizar e implantar o empreendimento e além disso o despacho de 1914 de 12 determinou que a licença ambiental prévia deveria ter sido obtida em dezembro de 12 conforme o cronograma apresentado pelo autorizado o voto condutor do despacho 182 de 2011 mencionou expressamente que o município de Salto não dispunha de competência para impedir a implantação do empreendimento de geração utilizando o bem da União e transcreve certo do voto do relator que denota esse entendimento ocorre que mesmo após ter sido expressamente consignado em decisão da diretoria da ANEL que o óbito apresentado pelo município era descabido o empreendedor permaneceu tentando obter a certidão de ocupação do solo apenas na via administrativa deixando outra vez que o prazo fixado pela ANEL se escoasse sem que o empreendimento fosse implantado a esse respeito a procuradoria observou que uma vez que era de conhecimento do empreendedor entendimento expresso da ANEL no sentido de que o município estava colocando o óbito ilegal no empreendimento era exigível que a autorizada adotasse as medidas judiciais destinadas a levantar tal óbito fiz-se que a implantação do empreendimento no prazo era obrigação doutorizada sendo a gestão de tal implantação de sua conta em risco ademais o óbito colocado pelo município era de conhecimento do empreendedor quando pediu a prorrogação do cronograma portanto ele sabia que era sua obrigação lidar com tal restrição dentro do novo prazo estipulado e diante disso não há que se falar em evento imprevisível ou extraordinário a procuradoria acresce encaminhamento nesse sentido e portanto acompanha-se a conclusão da SFG da Procuradoria Federal de que se pode responsabilizar o empreendedor pelo atraso da implantação da PCH Salgueira a procuradoria recomendou contudo ser útil indagar o empreendedor acerca da viabilidade da implantação do empreendimento no momento atual ou seja analisar-se com o decurso do tempo os óbvios da implantação desapareceram ou não instado a se manifestar a SFG afirmou que a PCH Salgueira encontra-se com o cronograma atrasado e sem previsão de entrada em operação comercial de suas unidades geradoras a usina não possui licença ambiental de instalação e as atividades decorrentes desse documento estão pendentes por parte autorizada e que o agente não vem cumprindo a determinação da SFG no que compete ao evio do relatório de progresso da usina motivo pelo qual a fiscalização não possui informações atualizadas a esse respeito no processo de obtenção da licença tal liberação do projeto pelo poder municipal e das demais atividades por parte do outorgado e dessa maneira diante da recomendação da SFG considerando que não existem fatos novos sobre implantação do empreendimento conclui-se pela revogação da resolução autorizativa 1111-2007 a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-007448-2007-24 voto pela emissão de resolução autorizativa como uma minuta anexa a fim de revogar a resolução autorizativa 1111 a qual autorizou a jura o mirim energético estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da PCH Salgueiro no município de Itú no estado de São Paulo ao voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa conforme lido pelo diretor relator próximo item posso chamar o conjunto dos itens de 16 a 30 exceto os itens 18 e 21 pois eles serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18 informo que a decisão com o inteiro teor do relatório a fundamentação bem como a minuta do ato administrativo está disponível em nosso sítio eletrônico desde o dia 27 de maio em discussão em votação eu voto pela aprovação dos itens do bloco também voto pela aprovação do bloco também voto pela aprovação dos itens do bloco remanescente sendo estes os últimos itens da pauta declaro encerrada a reunião a 19ª reunião público ordinário da diretoria boa tarde a todos amém E aí E aí